Há um tema muito lindo, um tema que eu conheci há algum tempo, que é um tema de Angola, da música folclórica angolana, e me gostou muito, ele é muito dulce, este tema. Os angolanos falam português, são sete países no mundo que falam português, e os angolanos falam português, que é uma mescla de português de Brasil com o português de Portugal. Há um celular gritando aqui, é o teu filho, é teu filho, é igual ao seu filho. É muito lindo este tema. Há um celular gritando aqui, é o teu filho, é igual ao seu filho. Übará um celular gritando aqui, é igual a faculdade de dormir. Aquele catimbamba, o tchalapossi 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 Obrigado.